Olá, Estadrinhas! Hoje eu fico aqui com as minhas amigas youtubers, a Carol, a Gudinha, a Dora, a Lari e a Milena, que os canais dela não estão aqui na descrição do vídeo. E hoje nós estamos na casa de dois meninos, dois meninos! E cada canal vai ter um desafio diferente, então corre lá em todos os canais, essas meninas lindas, né? Vai estar aqui na descrição, vai estar aqui na descrição. E o desafio está sendo separado em equipes, a equipe online e a equipe unicórnio, unicórnio online, unicórnio online! Quem está ganhando, hein? Coloca aqui nos comentários quem você acha que estão ganhando. Eu acho que é online. Não, eu acho que é online. Eu acho que é online. Eu acho que é online. Mas então é online, talvez. É, talvez. Não, mas que eu acho que é online. E o desafio de hoje vai ser o desafio da Cita! São perguntas! Balão também! Balão! Eu que vou enrolar! E 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 se vocês querem assistir, vamos lá! Basta nos comentários, vai deixando seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E se estrenar se vocês ainda não assistem. Então, vamos lá! Bora lá! Bora lá! Primeira pergunta... Não, deixa a Duda falar! Primeira pergunta é para qual equipe? Primeira pergunta é para a equipe unicórnio. Ai meu Deus! Qual o animal vivo mais alto do mundo? Número 1. Elefante. 2. Dragão. 3. Gorila. 4. Girafa! Você tem certeza? Absoluta, né? O dragão não existe mais. Não, é maior! É elefante! Não! É girafa! Girafa comprida! Certa a resposta! Segunda pergunta para a equipe online. Quais as cores da bandeira dos Estados Unidos? Semelente, né? Para elas que... Azul, branco e vermelho! Azul, branco e vermelho? Ou branco, azul e verde? Verde, amarelo e azul? Ou vermelho, verde e azul? É vermelho, branco e vermelho! Azul, branco e vermelho! Acertou! Em a era do gelo, do que o esquilo scratch está sempre atrás? Ah! Nós! Nós! Acertou! Então tá! Maçã, noz, laranja ou castanha? Vai pra seis! Certa a resposta! Aquele que chegou lá ainda! Quantos dias tem duas semanas? Oi? Ah, às vezes você vai contar? Quatorze! Seria dez, quatorze, três ou quinze? Quatorze! Você ia contar, dez, mais sete, quanto? Na pressão eu não penso! Na pressão eu não penso! Na pressão eu não penso! Na pressão eu já sei de cabeça aí! Mas vamos lá! Vamos lá! Qual o nome verdadeiro do homem de ferro? Posso sujar a Diana! Rapidinho! Tem opção? Não? Mas eu não quero sujar! Não, não, não! Porque ela vai falar pra você! Eu sei! Vamos lá! Tony Stark, Brenda Stark, Mark Stark ou Olivier? Tony Stark! Certa a resposta! Outra equipe! Quantos números existem entre zero e dez? Opções não! Dez, nove, onze, doze! Onze! Certa a resposta! Bom, os carros grandes, como as minhas cabelinhas são muito inteligentes! Elas me ajudaram! E o super legal que nós vamos colocar as bolas nelas e nós vamos passar a fita! Quem tiver com mais balões no corpo vem! Vem! Com certeza, o Unicórnio! É, mas vai acontecer isso porque vocês acertaram tudo! Não dá! Vocês são muito espertas! A gente é demais! É! Então, agora vai te ajudar quem conseguir colocar mais bolas no corpo! Para que você me abraça! Calma! Dorme! Só! E vai rolar o desafio da fita! Dois, três, e... já! Não fica! Não precisa de fita! Não faz demasiado! Vai direto! Vai direto! Vai! L MORE! L MORE! CURRON Woo! Vai! D helped you all! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu vou dar uma bacana pra gente falar. Olha agora! Olha agora! Gente, vai dar dois balões. 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 Vai dar dois balões. 1 2 5 7 7 Tira essa Vai, vai sair daqui Cuidado com a perda dela Depois a Tia vai tirar 1 2 4 5 6 7 8 9 6 12 Do rosto não 14 15 7 18 19 21 Agora a gente vai tirar com cuidado Roberta, ajuda aqui Vamos lá, Manu, para tirar Olha a complicação para tirar essas bolas Olha a complicação Online Equipe online Produção, ajuda a equipe Unicórnio Agora vamos ajudar a equipe Unicórnio Que foi prejudicada Por que será que a equipe Unicórnio foi prejudicada? As bolas estavam soltando A Carol tudo catavam A Carol catava tudo? Ai meu Deus Por que será que ela catava tudo? Porque ela é rápida Eu também tinha bola no chão A Carol catava, eu não vi Carol linda Do chão Tá tudo gravado Vocês vão ver Mais um ponto Mais um ponto para a equipe online 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 Assistir em todos os canais Equipe online 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 que bagunça quem vai arrumar agora gente quem vai arrumar essa bagunça a bagunça a bagunça tem alguém para organizar a bagunça vai organizar a bagunça